Atenção você que é servidor público, está pensando em ter um carro na garagem, a sua chance pode ser agora, o governo está lançando o feirão de automóveis do servidor. Tiago Mello traz as informações. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. A terceira edição do feirão foi lançada agora há pouco aqui no Palácio de Karnak na presença de parceiros. A expectativa do governo é poder movimentar uma leva de recursos significativa, alcançando ou até superando a marca do ano passado que foi de 17 milhões de reais. Aqui conosco está o secretário de Estado da Administração e Previdência, o secretário Ricardo Pontes. Que facilidades são essas que o servidor vai poder contar a partir desse feirão? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, é um terceiro feirão. Nós estamos chegando na terceira edição com muita alegria. Temos uma grande parceria fazendo aqui com todas as concessionárias e também com o Banco do Brasil, outro grande parceiro. Nós estamos trabalhando com taxas de 0,93, a partir de 0,93. Os servidores vão poder financiar seu carro em até 60 meses. A primeira prestação, ele pode também só pagar daqui a 180 dias, ou seja, vai ter seis meses de carência. Nós ainda teremos também, assim que nós tivemos no ano passado, dois meses em que ele pode escolher para não pagar. Mas, sei lá, janeiro, ele tem outras contas a pagar, ele pode pular janeiro, que a gente chama pular o mês. Então, ele vai ter dois meses que ele pode escolher para pular. E as concessionárias também estão fazendo as suas próprias promoções, trazendo seus carros novos, carros seminovos, usados também. Que é uma outra novidade esse ano. O Banco do Brasil vai financiar também a 100% do valor dos carros, os carros de 2016, 2017 e 2018. Então, são muitas vantagens para os servidores, para os jornalistas, para o pessoal lá do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade e para os advogados. São mais de 152 mil pessoas já com cadastro pré-aprovado pelo Banco do Brasil, que nós estamos agora disponibilizando no feirão, de amanhã, do dia 20 até o dia 30. Em relação aos servidores, apenas os efetivos? Não, todos os servidores. Os servidores de todos os poderes. Do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Legislativo e também do Executivo. Então, todos, tanto ativos como inativos, podem participar, já estão com o seu cadastro pré-aprovado, terão todas essas facilidades, vão ter desconto, as concessionárias estão dando desconto para os seus carros novos também. E também vai ter aquele troco na troca. Se você tem um carro usado e vai comprar um carro novo, você financia até 100% do carro novo e a concessionária vai lhe dar um valor, um troco, que a gente chama, para que a pessoa possa receber esse recurso e para poder pagar IPVA, pagar emplacamento, pagar outras despesas do carro.